Música Eita que a gente é cheia Eu vou aproveitar para lavar minhas calcinhas viu Agora eu pensei a garra com força cantando viu Acho que vai ser que eu vou mais tarde Ô Romeu, filho da peste Aquele um até para pagar ele da trabalho Isso é um filho da peste Senhor Raminhos calcinhas acontecendo né Que ainda tem almoço para fazer E clavar ligeiro Será que é uma goiabinha madura aqui Mas rapaz, a gente tem nem uma goiabinha Eu vou falar nisso Eu tenho até que procurar marculino Que desde que eu quer para ele pagar o dinheiro E ele não me pagou Eu vou ver se eu acho ele Eu vou ali no rio E o rio deu uma cheinha Beber uma aguinha que eu estou com sede E vou procurar ele Eita, o rio está fodido Ô Romeu, danado Aqui é o fim da peste Até para pagar eu vou me rendir a Carlos E se ele deve estar dormindo por debaixo desses pés de pó Só pode Olha Graças a Deus O rio está bonito demais A chuvada que deu ontem está aqui em Serra do Vento Eu vou olhar se tem alguma Comado lavando roupa lá Sempre tem Eu vou lá Eita, o que é 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 que Estou lavando minhas calcinhas, Marcos. Eita, bom dia! Eita, a gota serena! Eu estou com a gota serena, eu já não estou dizendo a tua. Eu estou ouvindo. Tu está lavando as calcinhas? Estava, Marcos. Terminei já. Eita, a gota serena! Olha! Deixa eu te dizer uma coisa, Danada. E aí, Marcos? Já deixou uma pegada dentro da água. Eu nunca dei, não. Eu não estou acreditando, não. É que é bom, hein? Graças a Deus, eu vou te ensinar hoje, Danada. É bom demais. Tu vai experimentar comigo hoje. E é? E apoia! Acho que não tem que ser bom, não, viu? Apoia, minha filha! Quem sabe é você, viu? Eu estava com 300 contas para a gente gastar aqui no Bar da Fava. Quando a gente terminar, você vai achar uma pegada dentro da água. Eita, vai aqui, Mariana! Eita, mas que era bom, vizinho! Apoia, bora! Apoia, bora! Eu vou ensinar a tubar a bar, Danada, dentro dessa água. Apoia, vou tirar a minha blusa, viu? Apoia, vai com o mocega aqui! Ô, vai aqui! Que danado! Esse aí foi o dinheiro que o masculino mandou para me pagar na semana. Esse aqui? Sim! Esse aqui foi! Apoia, vamos embora, valeu! Valeu! Valeu, filho da peste! Ó, Mariana! Bora, bora! Eu vou logo mergulhar, né? Não, pera aí! Agora com o dinheiro que tu vai gastar comigo agora! Oxê! Eu vejo o velho de fiada aí, o aí! E é? E apoia! Tem o velho de fiada, mano! Você vai ficar com o moço aí só! Viu? Você vai achar o velho de fiada aí, agora é sozinho! Como é que não vou, não? Ô, Mariana, Danada! Vem-te embora, Danada! Tomar bem mais réu, rapaz! O velho vende doze vezes na prestação, rapaz! No carneio e a fava! Vende embora! Meu Deus do céu! Eita frio da gota serena! Não! Não vou... Não vou... Não vou... Obrigado.